Gente, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês eu contando pra Henrique, né? Que ele vai ser pai, entendeu? A gente já suspeitava, né? Tanto que ele mesmo que comprou o teste, né? Eu expliquei no vídeo anterior. E aí eu mandei um mensagem pra ele dizendo que deu negativo o teste. Sou triste, não sou? Ele botou uma carinhão de triste. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei essa foto da internet, né? E disse que deu negativo. Então, gente, as coisas que tem na cabeça dele, né? Ele pode até estar pensando também, mas tipo, de comprar outro teste depois. Mas hoje ele não tá imaginando. Eu creio que ele não tá imaginando, né? Eu vou mostrar pra vocês, né? Aqui, ó. As coisinhas que eu fiz aqui pra ele. Pra ele, eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, aqui, ó. Eu imprimi isso daqui, né? Um bórezinho. Você vai ser papai. E aqui tá o teste, ó. E aqui tá o outro. Esse aqui foi o que ele comprou, né? E esse aqui foi o que eu comprei hoje. Pra fazer novamente, né? Pra saber mesmo. Confirmar. Aí tem aqui, ó. Notícia boa também chega logo. Mesmo que a encomenda demore alguns meses pra chegar. Dentro da mamãe agora batem dois corações apaixonados por você. Parabéns, amor. Parabéns, amor. Você vai ser papai. Teste de gravidez. Um risquinho negativo. Dois risquinhos positivos. Né? Aí aqui, bórezinho. Aí eu vou deixar assim. Aí aqui tem uma caixinha, ó. Que eu botei, né? Menino ou menino. Ninguém sabe. E aqui dentro da caixinha, eu coloquei assim, ó. Papai, né? Parabéns, você foi promovida papai. Agora somos três. Eu, gente, tô achando muito fofo. Aí eu vou deixar fechada a caixinha, ó. E eu vou dizer, Henrique. Abre essa caixa aí. Pega o negócio que tem aí dentro. Aí quando ele tirar. Ó, que bonitinho. É, hoje ele saiu cinco horas do trabalho, né? Já são cinco e quarenta agora, nesse momento. E ele deve chegar em torno de umas seis, seis e meia por aí. É o tempo que eu... Eu já botei pra fazer o arroz, né? Ali, vou fazer a janta ao tempo que ele chega. Eu vou tentar gravar pra vocês. Quando ele estiver chegando. Se não der, né? Senão ele já vai desconfiar. Então eu vou deixar pra gravar mesmo. Só quando ele estiver abrindo, né? Eu vou tentar gravar, minha gente. Será que como é que ele vai reagir? Ai, Senhor Jesus. Tá caindo a ficha pra mim agora. Ah, chorei tanto, minha gente. Chorei tanto. Agradecer tanto a Deus. Obrigada, meu Deus, mais uma vez por essa bênção, né? A gente recebe com todo o amor do mundo. Graças a Deus. E também eu preparei a surpresinha, gente, pra minha irmã, tá? Eu preparei um bórezinho. Não sei se eu gravo outro vídeo pra ficar separado, sabe? O de Henrique ser de Henrique, né? Claro. A reação dele. E o da minha irmã. Eu gravo outro vídeo. Eu não sei como é que eu vou fazer. De repente, se eu ficar muito grande esse, eu vou gravar outro com ela. Mas eu vou contar hoje também. Eu perguntei, Gabrieli, você chega em casa que horas? Ela é toda desconfiada. Eu nunca vi na minha vida. Você chega em casa que horas hoje? Ela... Só umas nove horas. Porque do trabalho ela passa direto pra academia. Aí... Aí é bom que dá tempo pra eu gravar o de Henrique, né? Ele foi gravar o dela. Aí ontem eu e o Henrique a gente brigou. A gente discutiu, né? Não brigando que a gente não tá brigando, não. Mas Henrique... Eu já disse mil vezes, Henrique, faça de tudo pra você não me estressar. Entendeu? E eu tô com o meu sentimento... Eu tô estressada de um ponto. De um ponto que você nem imagina. E ele fica me estressando. Olha, eu tô sem um pique de paciência. E ele vem de me ajudar, só piora. Eu não quero vocês assim também, o marido de vocês. E se ele sai de tudo pra ver com raiva, estressada... Aí pronto, fica ele de um lado e eu fico do outro. E a gente... Ontem a gente tava assim, mas hoje a gente tá se falando, né? Pelo celular. Pois é, minha gente. Então vamos ver, né? Quando ele chegar. Ele já tá quase chegando aqui, já. Já é quase seis horas. Deixa eu ver. Não, seis horas agora. Seis e três. Dezoito e três. Tá quase chegando. Eles chegam em seis e meia por aí. Gente, olha aí o jeito da TV que tá, ó. Tá com essas listras aí. Apareceu essas listras agora. Arrumei a casa todinha, né? Lavei os pratos, fiz a janta e lavei o banheiro. Agora tá tudo limpinho, graças a Deus. E é isso aí. É sério. É. Tá vendo não? Caramba. Você tava mentindo, né? E vê teu história, né? Eu fiquei desconfiado. Lê aí o que diz a mensagem. E você vai ser papai. E aí tem quantos? Tem dois, né? Eu acredito que não passou nem um minuto. Já deu. Decidi que esperar uns dez minutos. Com dois minutos já deu. Totalmente. Eu não tô desconfiado. Não, tu já tá, já. Acho que você deve ficar uns quatro, cinco minutos. Eita. Acho que você já tá grávida de Petrolândia, já. Não é? Eita, se não a baixa já tava grande, já tem quantos metrões tá ali. Sim, você tem que ir no hospital lá pra marcar exame, né? No hospital, não, no postinho. Você já falou com a gente de saúde. Não, pra fazer... Tem que fazer um na clínica pra... Um de sangue lá. Um de sangue, né? Não, acho que eu tô mentindo. Eu tô dando as coisas. Com certeza, né? Tem dois testes que eu posso... Mas o seu busto tá grande também. Sua barriga já tá desconfiado, já. Você tava toda cheia de numitóque. Muita... Como é que diz? Muitos enjôos. Enjôos assim, tipo, né? Falar chatos isso, né? Estresse. Porque engordamos todo mundo. Seja chato aí. Não vai comer não, o papai, não? Vou, né? E aí? O que você acha? De ter um bebê? Novo círculo na vida, né? Tá feliz? Tô, né? Quando eu disse que deu negativo, eu achei que eu vou ter um carinho triste. É, tô surpreso, né? E tua mãe vai só ter de sim. Eu gostava, né? A mãe dele só ficava pedindo direto que eu tenho um filho. Quando ela souber. Pois é, gente. Olha aí. Parece que ele gostou, não foi, Henrique? E aí? Vai gastar muito dinheiro agora? Deus abençoe, né? Ele só fica falando em dinheiro, minha gente. Que vai ter muita despesa quando tiver um filho. E agora chegou a hora. Eu achei que eu tava hoje lá no trabalho. E os caras comentando. Hoje, rapaz, falta cinco meses pra chegar a outra. Eita, rapaz. Nem pense. E se tomar aquele leitinho... É, não. Os caras assustando o outro. Eu disse. Eita, meu Deus do céu. Vamos pensar no positivo, né? Pois é, gente. Foi esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu estou muito feliz. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aí. Comenta aí, tá bom? Se vocês fizeram uma surpresa também. Vou mandar pro marido e vocês, né? Enfim, tchau.